A desintegração e a integração representam dois estágios diferentes durante a evolução de um sistema. A diferenciação é o processo pelo qual um sistema integrado se divide em peças mais especializadas e bem acabadas. A integração é o processo pelo qual diversos elementos se combinam ou sintetizam em um único sistema inteiro. O processo de evolução envolve uma interação dinâmica entre diferenciação de sistemas, onde novos elementos diferentes são criados, e integração de sistemas, onde os elementos mais adequados ao conjunto dos sistemas são selecionados pelo ambiente à medida que o sistema se torna reintegrado. Diferenciação Diferenciação significa o processo de tornar-se ou fazer algo diferente. Diferenciação envolve um processo de desintegração, a divisão de um sistema integrado em subsistemas mais especializados. Através do processo de diferenciação, o que era originalmente um sistema homogêneo, torna-se heterogêneo à medida que seus subsistemas constituintes formam suas próprias identidades e características estruturais, que são distintas umas das outras. Diferenciação permite a especialização. A formação de subsistemas individuais separados permite que componentes se concentrem mais intensamente em uma determinada função ou atividade, permitindo assim que eles se tornem mais eficientes nessa atividade do que se tivessem que realizar uma grande variedade de atividades. A diferenciação do sistema é também uma técnica estrutural para resolver os problemas temporais de um sistema situado em um ambiente complexo. A diferenciação do sistema é entendida na teoria dos sistemas como uma forma de responder e lidar com a complexidade do ambiente do sistema. Isso é realizado através da criação de subsistemas em um esforço para copiar, dentro de um sistema, a diferença entre ele e o seu ambiente. O processo de diferenciação é o meio de aumentar a complexidade de um sistema, uma vez que cada subsistema pode estabelecer conexões diferentes com outros subsistemas, permitindo assim mais variação dentro do sistema para responder a variações no ambiente, o que difere do que eram organizações dentro da grande parte das sociedades homogêneas pré-modernas. Uma das ideias centrais do sociólogo de sistemas Niklas Luhmann era de que a sociedade moderna é diferenciada em vários subsistemas independentes, que operam de acordo com a sua própria lógica particular, sem serem subordinados à humanidade central. Eles estão abertos para a troca um com os outros, mas também são interdependentes, sendo em grande parte responsável pelo seu próprio funcionamento e desenvolvimento. A diferenciação biológica é o processo pelo qual as células ou partes de um organismo mudam durante o desenvolvimento para servir uma função particular. Por exemplo, as células de um animal em sua fase embrionária são idênticas no início, mas desenvolvem-se através da diferenciação em tecidos específicos, como ossos, músculos e pele. A diferenciação dentro de um material é qualquer processo pelo qual uma mistura de materiais se separa parcialmente ou completamente nas suas partes constituintes, como no resfriamento e solidificação de um magma em dois ou mais tipos de rochas diferentes, ou na separação gradual da terra homogênea em crosta, manto e núcleo. Da mesma forma, dentro da economia, o produto da diferenciação é o processo de marketing que mostra as diferenças entre os produtos. A diferenciação parece tornar um produto mais atraente, contrastando suas qualidades únicas com outros produtos concorrentes. Integração A integração de sistemas envolve a inter-relação e recombinação de partes diferenciadas. Integração de sistemas é a composição de um sistema completamente funcional pela montagem dos elementos de uma forma que lhes permita trabalhar em conjunto para atingir um propósito pretendido. Dentro da engenharia, por exemplo, a integração do sistema é definida como o processo de reunir os subsistemas de componentes em um único sistema e garantir que os subsistemas funcionem juntos como um sistema inteiro. A integração requer o desenvolvimento de novas camadas de abstração que possam acomodar a diversidade dos componentes diferenciados. Ela envolve o desenvolvimento de uma camada genérica para integrar os elementos diferenciados. Por exemplo, para permitir o desenvolvimento de um novo nível de organização socioeconômica sobre a forma da globalização, é necessário desenvolver algum idioma através do qual as diferentes sociedades possam interoperar. Este processo de integração, através do qual um nível de organização novo e mais abstrato combina os elementos, também reduz sua autonomia, de forma a alinhá-los com o funcionamento de todo o sistema. Por exemplo, a formação da entidade política da União Europeia permite a interoperabilidade entre os países diferenciados, mas também restringe seus governos nacionais. No documento A Complexity Drain on Cells in the Evolution of Multicellularity, Daniel McShie descreve esse processo em organismos vivos como tal. Na evolução, conforme entidades de nível superior surgem de associações de organismos de nível inferior, e à medida que essas entidades de nível superior adquirem a capacidade de se alimentar, reproduzir, defender e assim por diante, os organismos de nível inferior tendem a perder grande parte da sua complexidade interna. Ao mesmo tempo, a integração restringe e possibilita a diferenciação. As células em organismos multicelulares podem depender do organismo como um todo para se adaptar às condições de mudança através de uma resposta multicelular. Assim, as células individuais podem acabar com as funções raramente utilizadas para se tornarem mais especializadas e diferenciadas dentro do organismo como um todo. Insetos sociais demonstram o mesmo tipo de comportamento. Indivíduos de espécies de formigas altamente sociais são menos complexos do que indivíduos de espécies de formigas socialmente simples. Mas a complexa interação social entre eles, a integração, lhes permite realizar feitos como um todo de forma mais eficaz. Desenvolvimento dialético Diferenciação e integração facilitam e criam a si mesmos. A integração só pode ocorrer quando há diferentes partes. Da mesma forma, a diferenciação só pode ocorrer através da integração em uma organização maior, porque os elementos que permanecem autônomos precisam executar múltiplas funções para se manter dentro do seu ambiente. Diferenciação, assim, realmente se torna a base para qualquer forma de unidade. Uma vez que a unidade de qualquer subsistema pode ser baseada em sua diferença em relação ao seu ambiente. Uma parte central de um processo evolutivo de desenvolvimento é uma interação dialética entre o nível macro do sistema, integração no conjunto, e nível micro, diferenciação das partes. Esse processo de desenvolvimento pode ser entendido como uma forma de desenvolvimento dialético, isto é, a interação dinâmica entre o processo de integração e diferenciação que impulsiona o processo evolutivo do desenvolvimento dentro do sistema em uma forma dialética. Sistemas homogêneos se dividem, definem sua diferença, competem e depois reintegram em um todo mais complexo. 也可以 para ser que, resolvido o processo evolutivo do desenvolvimento. Obrigado.